Fui numa festa Tocam livremente, bate coxa, minha gente é gostoso, cada nada Toca meu amigo, sanconeiro, mete o dedo, companheiro, não deixe o baile parar Hoje essa tampona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o som raiar Toca meu amigo, sanconeiro, mete o dedo, companheiro, não deixe o baile parar Hoje essa tampona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o som raiar Passada, deixa a poeira levantar, tá bonita? Que fico o som, foi um grande sanconeiro, na cozinha, no terreiro, tinha pipoca e quentão Mulher bonita, gente boa, coisa fina, só tinha uma lafarina pra aluninar o salão E a moçada, naquela eu furia, o sanconeiro vivia de vez em quando pingão De madrugada, com aquela luz amarela, bate coxa, relá, relá, foi aumentando a tensão Toca meu amigo, sanconeiro, mete o dedo, companheiro, não deixe o baile parar Hoje essa tampona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o som raiar Toca meu amigo, sanconeiro, mete o dedo, companheiro, não deixe o baile parar Hoje essa tampona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o som raiar Toca meu amigo, sanconeiro, mete o dedo, companheiro, não deixe o baile parar Hoje essa sanfona fica frouxa, pode crer que o bate-coxa vai até o som raiar Toca meu amigo sanfoneiro, mete o dedo pro banheiro, não deixa o bari parar Hoje essa sanfona fica frouxa, pode crer que o bate-coxa vai até o som raiar Agarradinho na sua cintura, a noite inteira tá rancado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na sua cintura, a noite inteira tá rancado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer O seu perfume me embriaga de desejo, eu quero um beijo naquele dia revial No seu ouvido eu quero falar baixinho, tô carente de carinho, tô doidinho pra te amar Agarradinho na sua cintura, a noite inteira tá rancado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer A sua boca tem o gosto do pecado, no seu cabelo eu sinto cheiro de flor Essa mistura, essa mistura me deixa descontrolado, tô doido pra te amar Agarradinho na sua cintura, a noite inteira tá rancado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na sua cintura, a noite inteira tá rancado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado, dançar de rosto colado até o dia amanhecer Essa noite que passou eu quase enlouqueci Com o pensamento nela não consegui dormir O dia inteiro fiquei preso num maior sufoco Outra noite foi chegando, acabei ficando louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Depois que essa mulher apareceu na minha estrada A vida virou uma barra pesada e complicada Tô bebendo todo dia e ainda estou achando pouco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô eu Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô eu Eu tô doidão A picanha tá no espeto Eu já tomei a caixata O carvão não pega fogo Só se vê sair fumaça Vira gosto de saudade É coisa que não tem graça Eu to ficando de fogo E essa paixão não passa Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo Vira brasa o coração Paixão, paixão, paixão E venta põe na tristeza É só o gosto na solidão Oh, moçada, a melhor cerveja que se bebe na rua E a melhor canha que se come crua Enquanto a sapi ganha O meu pensamento voa Minha saudade é tamanha Bebo mais uma da boa Bota fogo na bagaça E o churrasco vai assando É por causa da fumaça Que meus olhos tão chorando Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo Vira brasa o coração Paixão, paixão, paixão E venta põe na tristeza É só o gosto na solidão Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo Vira brasa o coração Paixão, paixão Paixão, paixão E venta põe na tristeza É só o gosto na solidão Uma dose de saudade Misturada com paixão Me deixa de cabeça Tonta e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancadas De amor Saudade parece Cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor De perto Mata o mal Um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão E deixa de cabeça A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado E tanto leva Pancadas de amor Saudade parece Cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade É um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Com perto Mata o mal Um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente A vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente A vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Ninguém no mundo é feito só de coragem Quanta vantagem mas esconde seu segredo Tenho certeza Eu garanto e pato o pé Eu posto com quem quiser Quem tem Tem medo Quem tem Tem medo O homem rico tem medo de ficar pobre O pobre luta com medo de passar fome Eu já saí com uma mulher bonita E quase morri de medo A safada era homem O jogador tem medo de errar O jogador tem medo de errar o gol E o cantor medo de errar a canção E quando a gente tem na vida um grande amor Morri de medo de ficar na solidão Ninguém no mundo é feito só de coragem Ninguém no mundo é feito só de coragem Contra vantagem mas esconde seu segredo Tenho certeza eu garanto e pato o pé Aposto com quem quiser Quem tem Tem medo Quem tem Tem medo A bailarina tem medo de errar o passo O lutador tem medo de ir à lona Conquistador medo de não dar no coro Se acaso vai pra cama com uma gostosa Mergulhador tem medo de tubarão O pescador tem medo de jacaré Se tem mulher que treme de medo de homem Tem homem frouxo que tem medo de mulher Ninguém no mundo é feito só de coragem Contra vantagem mas esconde seu segredo Tenho certeza eu garanto e pato o pé Aposto com quem quiser Quem tem Tem medo Quem tem Tem medo Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco Não entra em arapuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Tá bom demais e vai ficar melhor Salão colorido tá bonito este forró E a moçada não balançou agitado Corazão apaixonado Hoje não vai ficar só Eu bebo uma Bebo duas Bebo três Balandrão espera ver Pra grudar ela sem dó Eu bebo uma Bebo duas Bebo três Balandrão espera ver Pra grudar ela sem dó Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco Não pula em galho seco Não entra em arapuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco Não entra em arapuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Tá bom demais e vai ficar melhor Salão colorido tá bonito este forró E a moçada num balanço agitado Corazão apaixonado Hoje não vai ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Balandro eu espero é feito Pra grudar nela sem dó Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Balandro eu espero é feito Pra grudar nela sem dó Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco Não entra em arapuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco Não entra em arapuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não pula em galho seco Não entra em arapuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaco é boa depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na cumbuca Não pulegar no seco, não entranhar a boca Macaco velho não põe a mão na cumbuca E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, jóia, as caras nem pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar que eu dormi na putaria E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Saudade pulou no teito O sangue agitou nas veias A paixão pulou pro jeito E me deixou na areia A paixão é um touro bravo Um touro bravo, um touro bravo No seu lobo ninguém para Ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração Ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui pião Segura, segura meu coração Ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui pião Saudade pulou no teito O sangue agitou nas veias A paixão pulou pro jeito E me deixou na areia A paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu lobo, um touro bravo, 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 Ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui o peão Quando quer quando ela quer, ninguém segura Ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer, ninguém segura Ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer, ninguém segura Ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer quando ela quer, ninguém segura Ninguém segura esta mulher quando ela quer Eu tô cansado, tô quebrado, tô batido, tô moído, tô um caco, ai meu Deus, como é que pode? Quando ela chega dá um bico na cerveja, me convence, mas me leva a noite inteira pro pagode Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer De manhãzinha tô chegando da folia, ai meu Deus, como eu queria uma câmera, um cobertor Ela me pega pela ponta da gravata, me derruba e quase mata de tanto fazer amor Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer No meu trabalho eu tô rendendo, nem metade, tô correndo, na verdade o risco de ficar na rua Eu cheguei nada, decidido esclarecer, ela vem me receber, completamente nua Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer No meu trabalho eu tô rendendo, nem metade, tô correndo, na verdade o risco de ficar na rua Eu chego em casa, decidido esclarecer, ela vem me receber, completamente nua Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Quando quer, quando ela quer, ninguém segura, ninguém segura esta mulher quando ela quer Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, usou meu nome A vizinha muito séria contou pro marido dela Ele muito enciumado, na hora virou a fé Mais forte que um pé de vento, mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa, derrubando meu portão Uma peixeira na cinta e um baita trinta na mão Uai, só não fui eu que fiz esse trem não Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Quando vi aquele homem com o velho engatilhado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que saí com mais de cem Por causa de um canalha quase que fui pro além Ai meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Eu não cantei tua mulher não, eu não canto nem a minha Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Hoje vou sair pro abraço Quero caprichar no laço pra laçar uma paixão Solidão me apavora, aparecendo Explora no peito desse pião Do coração tirei o freio Ao terminar o rodeio, vou sair na contramão Vou fazer o chão tremer, não vou amanhecer No prédio da solidão Vou fazer o chão tremer, não vou amanhecer No prédio da solidão Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira Colorindo o meu espaço Vou sair botando banca, vou fechar uma cor branca na arena dos teus braços Do coração tirei o freio Ao terminar o rodeio, vou sair na contramão Vou fazer o chão tremer, não vou amanhecer No prédio da solidão Vou fazer o chão tremer, não vou amanhecer No prédio da solidão Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira Colorindo o meu espaço Colorindo o meu espaço Vou sair botando banca, vou fechar uma cor branca na arena dos meus braços Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira Colorindo o meu espaço Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira Vou sair botando banca, vou fechar uma cor branca na arena dos meus braços Alô ciganos do Brasil inteiro, essa foi pensar em vocês Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco de amor quase louco Espere e ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Meu coração é cigano Vai ser cigano acalvado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acalvado É acalvado Em qualquer hora ele bate Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Já pedi meu coração Já pedi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão E buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer Na mesma tecla e dizer Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acalvado Meu coração é cigano acalvado E qualquer hora ele bate Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acalvado Ciclado acalvado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano, mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Vamos lá, dirigindo! Meu coração é cigano, mas é cigano acampado E quando ele se apaixona, bate um topo, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano, mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Gostosona sai na rua, assanha rapaziada Seu rebolado é igual, uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela rasa, ela detona E o povo grita em coro, ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Daideiro fica maluco e rasga sua zampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarrei o povo por causa da gostosona Música Mulherada lá do bairro morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Caideiro fica maluco e rasga sua zampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo Também estou nesse jogo Eu chamarrei o povo por causa da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Caideiro fica maluco e rasga sua zampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarrei o povo por causa da gostosona Já quebrei, casal Música Hoje vou sair pro abraço Quero caprichar no laço Pra laçar uma paixão Solidão me apavora Aparecendo esfora no peito desse piano Música No coração tirei o freio Ao terminar o rodeio Vou sair na contramão Vou fazer o chão tremer Não vou amanhecer no prédio da solidão Vou fazer o chão tremer Não vou amanhecer no prédio da solidão Vou rolar a noite inteira A paixão vai ser puer Colorindo o meu espaço Vou sair botando banca Vou fechar uma potranca na arena Dos meus braços Música No coração tirei o freio Ao terminar o rodeio Vou sair na contramão Vou fazer o chão tremer Não vou amanhecer no prédio da solidão Vou fazer o chão tremer Vou fazer o chão tremer Não vou amanhecer no prédio da solidão Música Vou rolar a noite inteira A paixão vai ser poeira Colorindo o meu espaço Música Música Vou sair botando banca Vou fechar uma potranca Vou fechar uma potranca na arena Dos meus braços Música Música Vou rolar a noite inteira A paixão vai ser poeira Colorindo o meu espaço Música Música Vou sair botando banca Vou fechar uma potranca na arena Vou fechar uma potranca na arena Dos meus braços Música 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 A mulherada quer viver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança Que eu tenho entre elas Pra me casar Tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma O feijão com arroz em casa No meio delas Eu me sinto um garanhão Casando esse gavião Vai levar chumbo na asa Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Me amarra Eu juro que não aguento Se falou em casamento Eu volto Lá pra que arra Música Meu povo Olha o gímen E aí de novo Música Música Gosto demais de ser livre Que se pedindo Gosto das loias E das morenas Se elas me veem Com uma só abraçado Ficam me olhando de lado É aí que eu tenho pena Sou delas todas E elas também são minhas Todas são minhas rainhas Do laço não vou cair Então não caso, meu amor Por causa disso Me falou em compromisso Abra que arra Daí Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Me amarra Eu juro que não aguento Se falou em casamento Eu volto Na braquiara Caso não, meu amor Caso não Só de pensar O meu coração dispara Me amarra Eu juro que não aguento Se falou em casamento Eu volto Na braquiara Mas que trem dois Que coisa mais esquisita Homem chorando Por uma mulher bonita Mas que trem doido Que coisa mais esquisita Homem chorando Por uma mulher bonita Eu sempre fui Um homem namorador Nunca me apaixonava Não sabia o que era amor Até que um dia Fui pego no contrapé Aí eu me apaixonei Ganhei 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 Por que será que ela fez isso comigo? E choro por essa mulher Mas que trem doido Que coisa mais esquisita Homem chorando Homem chorando Por uma mulher bonita Mas que trem doido Que coisa mais esquisita Homem chorando Por uma mulher bonita Essa paixão Tá me deixando assustado Até no meio do povo Eu fico envergonhado Qualquer lugar Esteja onde estiver Se quiser me vem chorar Sou o que sabe Sem vergonha não Ela não gosta mais não É só falar nessa mulher Uai, só nunca vi um homem Fazer tanta reganheira Por causa da mulher Homem chorando Por uma mulher bonita Mas que trem doido Que coisa mais esquisita Homem chorando Por uma mulher bonita Mas que trem doido Que coisa mais esquisita Homem chorando Por uma mulher bonita Mas que trem doido Que coisa mais esquisita Homem chorando Por uma mulher bonita Música Uma estrela caiu do céu, pra lá não volta jamais Está vivendo em meus braços, brilhando muito mais Olhos para os cintilantes, tem o brilho dos cristais Caio pelo chão, me dei um reluz No chão de goiás Vem descontrolado, não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela pede viz e eu quero mais Oh, tembão É amar no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e cagar o colchão Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa paixão Tá pegando fogo nossa paixão Uma estrela caiu do céu, pra lá não volta jamais Está vivendo em meus braços, brilhando muito mais Olhos para os cintilantes, tem o brilho dos cristais Caio pelo chão, me dei um reluz No chão de goiás Oh, tem descontrolado, não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela pede viz e eu quero mais Oh, tembão É amar no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e cagar o colchão Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa paixão Oh, tembão Bem descontrolado, não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela pede viz e eu quero mais Oh, tembão É amar no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e rasgar o colchão Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa paixão Tá pegando fogo nossa paixão Tá pegando fogo nossa paixão